Olá meu povo! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu organizei a cômoda, essas bolsinhas e o guarda-roupa da Alice porque pelo tour no quartinho que eu já fiz, vou deixar o link aqui embaixo no box de informações e aqui nos cards do tour completo pelo quartinho, eu não mostrei detalhadamente como eu organizei cada coisa então eu trouxe esse vídeo hoje pra complementar, pra vocês verem, se inspirarem, como organizar as roupinhas do bebê então bora ver como eu organizei todas as coisinhas da minha baby Alice e antes de você ver o vídeo, não esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o botão de notificação então vambora! Essas bolsinhas aqui sempre foi uma grande dúvida minha porque eu não sabia no que botar eu como eu mostrei no tour pelo quarto pra vocês, eu mostrei mais ou menos o que tinha dentro mas agora eu vou explicar porque eu dividi dessa forma aqui é o trocador, então ou seja, eu vou trocar ela aqui neste local a primeira bolsinha, que no caso, consequentemente é a mais perto de mim vai ficar os lenços umedecidos, que é pra poder eu limpar ela mais rápido na hora, óbvio, que eu vou tirar aqui e a pomadinha que a gente passa depois que limpa e aqui dentro eu botei fraldinhas, ó, dessas assim normalzinha porque eu posso precisar pra alguma coisa pra limpar ela, vamos dizer, de toalha, alguma coisa e tem em mãos então tem mais de uma fraldinha aqui, tem várias aqui nessa aqui do meio são as fraldas as fraldas que ela vai estar em uso no caso, essas daqui que tá aqui dentro, tá no pacote ainda mas eu vou tirar pra ficar mais fácil são a RN, essas aqui, ó, da Huggs primeiros 100 dias, RN que é a mesma que eu vou levar pra maternidade então aqui eu deixei as fraldinhas em uso que também fica aqui embaixo, na minha frente do trocador e aqui nesse último, aqui também vai ficar mais toalhinhas fraldas ou fraldinhas, eu ainda não coloquei, mas vou colocar e aqui tem esse hidratante, que se precisar fazer uma massagem dela aqui no trocadorzinho, que é aqui embaixo e aqui álcool gel pra higienizar as mãos aí como eu disse aqui, ó, o trocador então tudo tem que tá na minha frente aqui pra eu visualizar e do lado do trocador, aquele kit higienezinho e eu coloquei, é, algodão em bolinha coloquei os cotonetes são dois tipos diferentes e aqui vai ficar a aguinha e aqui a gente vai jogar pra poder limpar aqui do ladinho então eu quero que fique tudo aqui perto pra eu não precisar pegar em outros lugares aí essa aqui é a primeira gaveta na primeira gaveta eu fiz o seguinte eu botei só bores é, aqui são bores de manga curtinho assim, ó nesse estilo tá vendo? e eu dobrei da seguinte forma eu só peguei ele inteirinho aqui dobrei assim pra dentro e fiz três dobrinhas, ó um pra cá e um pra cá que aí dá pra eu ver todos os bores que ela tem aqui e dá pra eu ver a estampa de cada um aqui são tamanho P esse e esse tamanho RN, P e aqui é tamanho M e tamanho G então vai questão de tamanho daqui pra cá a segunda gaveta também são bores só que de manga longa aqui, ó, são esses pequenininhos tá vendo? de manguinha longuinha muito fofo aí aqui são tamanho P e RN esse aqui é tamanho médio mas na verdade esse aqui é tamanho G aí aqui eu vou dividir com tamanho P e MG e aqui são casaquinhos ó casaquinhos e blusinhas de manga manguinha comprida e aqui são babadores assim, ó muito lindo a gente vai botar que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas do Ali, parte 1 na terceira gaveta são blusinhas ali são blusinhas regatinhas nessa primeira na segunda também e aqui são vestidinhos que não couberam no guarda-roupa e aqui macacõezinhos tem muitas roupinhas que já estão na mala então por isso que aqui a gaveta não tá completa mas vai caber tudo e a última gaveta são calças aqui, como eu disse, tamanho P é sempre pelo tamanho menor para o maior aqui tamanho P RN e aqui tamanho tamanho médio e aqui são sainhas essas daqui são saias e aqui são calcinhas que ela também não vai usar agora mas fazem conjuntinho com outras coisas nessa portinha de cá eu resolvi colocar os sapatinhos dela aqui eu não dividi muito assim por cores, tamanhos e tal mas aqui eu tentei botar os menores e aqui os maiores mas de qualquer forma todos são um pouco grandinho pra ela aí aqui eu botei esses pequenininhos que vocês já devem ter visto em fotos sapatilhazinhas ali os de crochê tênizinho aqui embaixo são sapatinhos um pouquinho maior porque eu comprei pensando que era pequenininho e eles são maiorzinhos vão demorar mais e essa sandalinha que eu ganhei da minha amiga Márcia que também ainda tá grandinho e ainda tem sapatinho pra chegar e vai ficar ali atrás ainda com bastante espaço como eu expliquei nessa outra parede é o guarda-roupa aí vamos abrir aqui aqui em cima vai ficar todos os vestidos assim expostos nos cabides o cabide que eu tô usando é esse daqui cinza é aqueles que não escorregam sabe? de camurça e o vestido fica certinho aqui não escorrega cinza uma cor bem básica que aí dá pra usar bastante aí aqui vão ficar todos os vestidinhos dela os que não couberem vão ficar lá na gaveta aqui tá a rede que a gente vai prender aqui nesta parede daqui pra cá já tem até uns buraquinhos ali é a redezinha pra gente deitar ou alguém que estiver acompanhando ou ela mesmo aqui são presentes então eu já deixo aqui porque eu ainda tenho que abrir é presente pra dar ou pra que ela ganhe então eu deixo aqui pra depois eu abrir com cuidado com carinho e aqui as cestinhas de roupa suja eu comprei essa cestinha na Lider essa daqui é... pra colocar as roupas que tem que lavar essa aqui foi minha mãe que trouxe mais roupa aqui são coisinhas que chegaram e que ainda tem que lavar mas eu vou comprar mais uma cestinha pra botar as roupas que tem que passar então vai ficar as duas aqui assim bem organizadinha roupas pra lavar e roupas lavadas que tem que passar isso aqui eu gosto de botar que é anti-mofo e aqui são brinquedinhos do carrinho que ainda não está em uso aqui embaixo vão ficar as malas dela tá vendo? tem esse espacinho por enquanto vão ficar as malas e aqui são as gavetas são quatro gavetas a primeira eu coloquei fraldas e panos de boca aqui a segunda a segunda aqui são roupas de cama lençóis o que não está em uso protetores de carrinho de berço nessa terceira tem mantas que também não estão em uso o resto das mantas estão todas na bolsa de maternidade ali então depois vão vir tudo pra cá e por último aqui são toalhas essa aqui é tipo toalha mesmo e essa aqui é aquelas que é tipo toalha fralda por fim essa aqui é a última parte do guarda-roupa a porta já está aberta aqui eu guardei aqui fraldas tamanhos maiores que ela vai demorar um pouco mais a usar que são as fraldas tamanho M e G ou extra G também tem ali nessa segunda prateleira que fica mais à vista essas duas aqui fica mais perto de mim essa e essa é muito baixa e essa é muito alta então pra eu não levantar e nem ficar abaixando eu prefiro colocar nas duas do meio nessa daqui eu coloquei as coisas de higiene então pomadas que eu comprei a mais que está sobrando sabonetes algodão ali é perfume sabonete shampoo álcool nessa cestinha aqui tem luvinhas e aqui protetores de seios que eu comprei a mais e o termômetro então aqui são coisas de saúde ó também tem aqui o negócio de aspirar o nariz nessa cestinha então aqui são coisinhas de higiene e nessa última aqui tem fralda ali porque não coube em outro lugar mas aqui são os livros dela que eu quero que ela leia bastante então botei os livros mas ainda vou botar numa prateleirazinha eu pretendo colocar nessa parede bem aqui os livrozinhos dela e aqui nessas duas caixinhas que eu ensinei já a fazer no canal essa primeira nessa aqui ficam as meias nessa daqui os laços boina chapéu turbante e tudo mais e na última ali de baixo também ficam mais fraldas mas são as fraldas que estão mais em uso que são PRN e algumas M e ali os lenços umedecidos então gostaram? acharam que eu sou uma pessoa organizada? que eu não sou uma pessoa muito organizada não apesar de eu ser virgiriana e o povo dizer que virgiriana é organizada eu não sou muito não mas no partilho dela eu dou uma capixada aí na organização e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clica muito no gostei compartilha com as amigas todos gente para poderem ver como é que faz a coisa toda tá? não esqueça de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal para você ver todos os vídeos todos os vídeos que tem por aqui são vídeos novos um dia sim um dia não e clique também em ativar notificações lá no início do canal que é para você receber bem no seu celularzinho no ambiente do celular a notificação que tem vídeo novo no canal tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau